Portal Fala Matão, passo a frente da notícia. Estamos aqui na Via Narciso Baldan, bem no começo, bem na entrada aqui da cidade de Matão, onde estamos flagrando aqui um incêndio em uma empresa. A princípio parece ser uma empresa de ferro velho, né? Mas é possível também ver alguns caminhões ali dentro da empresa. Então não dá pra afirmar realmente se é somente aqui uma empresa de ferro velho, ou se são duas empresas interligadas, uma é transportadora e a outra é de ferro velho. Um fogo aí que está tomando grandes proporções, fumaça muito intensa aí. Nesse momento essa fumaça, está sendo possível visualizar essa fumaça aí em praticamente todos os pontos aí da cidade. E o bombeiro já fazendo seu trabalho aí pra poder apagar esse fogo, pra poder apagar essas chamas. E já está invadindo ali, né? Já está pegando, né? Já está atingindo parte ali do mato. Aparentemente parece ser bambu, né? Está tendo até alguns estralos. A princípio é do bambu. Mas o bombeiro já está se posicionando ali já, o pessoal já está se preparando pra poder ligar a vangueira ali. Já começou nesse momento, já ligaram. A princípio é do bambu. A princípio é do bambu.